Olá, bom dia! O Opinião Minas começa agora e você já pode participar mandando a sua pergunta para o 3269 9069, para o nosso e-mail opinião arroba redminas.mg.gov.br e para o nosso Facebook. Nós estamos ao vivo pela Rede Minas para todo o estado. Vamos falar sobre o melasma, doença que atinge 90% das mulheres com mais de 30 anos. O melasma tinge a pele e deixa principalmente o rosto com uma mancha escura, causando um aspecto de descuido. Ele ainda não tem cura, mas o tratamento, se feito de forma correta, é bastante eficaz. E depois vamos falar sobre o câncer de pele, o câncer com maior incidência entre os brasileiros. Até o fim do ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, serão 139 mil novos casos da doença. De repente você nota uma mancha escura no rosto e depois outra e com o tempo o nariz também está tomado, a testa, bate o desespero e você acha que é apenas uma mancha passageira de sol. Mas ao consultar um dermatologista descobre que trata-se do melasma, uma doença genético hormonal que acomete principalmente as mulheres. A doença é crônica, não tem cura, mas pode ser tratada. Cerca de 90% dos casos ocorrem em mulheres com mais de 30 anos. Estima-se que até 75% das gestantes e até 35% das mulheres em tratamento com anticoncepcionais são afetadas pelas manchas. O que fazer? A nossa convidada para tirar dúvidas sobre o melasma é a doutora Eveline Bartels, especialista em dermatologia estética e membro da Sociedade Brasileira de Laser e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutora Eveline. Bom dia, Daniela. O que é o melasma? É uma mancha que acomete aí o rosto e algumas outras partes do nosso corpo? É, melasma é uma alteração pigmentar da pele que ela está principalmente relacionada à genética, à exposição solar frequente e algumas alterações ou não hormonais. Nem sempre alterações, ela acontece muito nos períodos de maiores picos hormonais, como gravidez, uso de anticoncepcionais orais, como você mesma disse, mas ela pode ocorrer em pacientes que não estejam fazendo uso de pílulas ou grávidas. Todas as pessoas podem ter o melasma ou não? Tem aquelas mulheres que podem ter sorte de passar a vida inteira sem ter nenhuma manchinha? É, muitas têm essa sorte, mas é uma mancha muito prevalente. Como você mesma disse, 75% das grávidas e quase 90% das mulheres. Como a incidência de radiação ultravioleta no Brasil é muito alta e nem sempre nós temos o hábito de aplicar e reaplicar o filtro solar. A mancha vem aparecendo cada dia mais e perturbando a vida das mulheres principalmente. É possível evitar de alguma forma, se a gente desde criança, por exemplo, usa o filtro solar ou não? É alguma coisa que a gente tem no nosso corpo e em algum momento da vida esse melasma vai aparecer? A principal forma de evitar é exatamente isso. Eu falo que nós passamos por três gerações. A geração das nossas avós, a nossa geração e a geração dos nossos filhos. As nossas avós, elas expunham muito ao sol porque não existia filtro solar na época delas. Então, rugas, melasmas, outros tipos de manchas e até câncer de pele são muito mais prevalentes nessa faixa etária. A nossa geração é uma geração que conseguiu ter acesso ao filtro na infância, no início da infância e aí você consegue ter uma geração que tem um pouco menos de manchas. E a geração dos nossos filhos é uma geração que quase não vai ter se for bem orientada. Porque o melasma, assim como as outras, ele é decorrente do acúmulo da radiação solar na pele. E a radiação solar, ela é cumulativa. É como se fosse uma poupança que nossa pele vai guardando os efeitos negativos do sol ao longo de toda a vida. Desde os seis meses de idade, que é quando o bebê começa a se expor ao sol. E aí você vai manifestando as manchas a partir de 30, 40 anos, onde a mulher ainda tem um pico hormonal e convive com ela praticamente o resto da vida. Ou seja, a gente pode falar que é nesse momento que a gente está discutindo mais o melasma. Você fala mais de melasma agora do que 10 anos atrás, por exemplo? Muito mais. Porque também as mulheres estão mais preocupadas, nós temos novos recursos hoje de tratamento. Então, a gente está vivendo uma geração que a oportunidade de se cuidar é acessível a muitas pessoas. E aí eu acho que melhora a autoestima e a gente tem que ir por esse lado para prevenir nos nossos filhos e ajudar a tratar em quem já tem. Ele ocorre no rosto, mais especificamente? Ele pode ocorrer no colo, nos braços, em pessoas que têm uma predisposição muito intensa. Depende muito do grau de exposição solar. Então, assim, a maioria das pessoas nota a primeira mancha quando se expõe ao sol de uma maneira mais intensa. Ela foi à praia e voltei com uma manchinha no buço ou voltei com uma manchinha na bochecha e de repente ela vê que não some a mancha mais ou vai aumentando e ele tem essa característica migratória. Eu falo que o melasma é muito chato. A gente chama de doença estética porque ele é uma alteração que até então não tem cura definitiva, tem controle. Mas ele é migratório e de repente a paciente acha que ela vai usar um creminho, uma pomadinha, fazer um peeling e que ele vai desaparecer. E não é bem assim. A gente consegue controlar. Mas cura, medicina não é matemática, mas é muito difícil a gente curar o melasma. E aí vai no nariz, na bochecha, no buço, na testa. Sim, sim. E ele pode se espalhar nessas pessoas que têm predisposição, no colo, nos braços, mais em membros superiores. Mas o rosto é o mais comum. E aí não adianta, né? Eu até conversei com algumas mulheres que já falaram que tiveram melasma na axila e até na virilha. Ele pode ocorrer também. Muito raro. A axila e virilha são outras hipercromias, outras manchas que são a fisiopatologia, a mancha, a causa da mancha é diferente. É uma mancha diferente dessa localizada no rosto. Até porque são regiões protegidas do sol. E uma das principais causas de produção do melasma, de estímulo do melasma, é solar. Se eu tiver, por exemplo, a tendência a ter o melasma e ele despertar, por exemplo, no rosto, se eu tomar sol nas pernas, ele vai ser ativado no rosto? Não como você ativaria se você tomasse no rosto, mas ele pode se agravar, sim. Nós produzimos hormônios quando estamos expostos ao sol que circulam no nosso organismo de uma maneira geral e pode estimular a pigmentação do rosto também. As pessoas normalmente são muito preconceituosas, né, doutora? A gente vê aí as mulheres umas notando nas outras, aí nota uma manchinha mais escura e fala nossa, que descuido. Muitas vezes não é isso, é porque o melasma realmente ele vem de uma forma agressiva, né? É uma doença estética cumulativa, como a senhora explicou, né? Sim, e tem que ter o fator genético, né, Dani? Tem que ter uma predisposição. Então, a gente não escolhe se você está predisposto ou não. Às vezes tem relatos de não ter ninguém na família que tenha o melasma e aquela paciente é apremiada e tem. E está muito vinculada à exposição. Então, assim, cuidar da nossa pele, usar o filtro solar todos os dias, de uma maneira rigorosa, é muito importante, tanto para a prevenção quanto para o controle do melasma. E o tratamento, como não existe cura, o tratamento é um pouco demorado também e exige um critério, assim, a pessoa tem que ser chata, né, com isso. Qual que tipo de tratamento deve ser feito? Cada caso é um caso? Eu falo que o paciente de melasma é um paciente eternamente dermatológico. Tem que ter disciplina, ele tem que conhecer a doença que ele tem, ele tem que conhecer a alteração, porque se ele não souber as armas que ele vai lutar com isso, ele vai ficar passando clareador e não se expondo, e não se protegendo devidamente, ele nunca vai conseguir ter um resultado interessante. Então, hoje nós temos, assim, várias opções de tratamento, mas nenhuma delas 100% eficaz. E nós temos que ter muito cuidado na hora de lidar com esses tratamentos, porque ele pode ser frustrante. E, às vezes, a gente faz um procedimento no intuito de melhorar o melasma e ele pode piorar. Isso é uma realidade que a gente convive com ela até nos consultórios. Então, assim, o portador de melasma, o tratamento tem que ser mais conservador, tem que ser um pouco mais leve. Se, de repente, a gente opta por fazer o tratamento de clareamento, a rotina de beleza da paciente, de usar um sabonete adequado, um creme, uma vitamina C durante o dia, que ajuda nessa falta de estabilidade, um filtro solar de amplo espectro, no mínimo 50, quem tem melasma, tem que retocar de 3 em 3 horas. Então, assim, pacientes que ficam expostos à luz no dia a dia, às vezes ela não sai do consultório, do escritório, mas ela tem um foco sobre ela, tem que usar o filtro solar. Ou a luz do computador. Tem que usar e tem que retocar de 3 em 3. Doutora, eu tenho que lavar antes? Não, não tem que lavar, a gente não consegue fazer isso. Principalmente se você trabalha maquiada. Então, você pode aplicar o filtro de manhã. Hoje nós temos formulações muito boas com os medicamentos, com pigmentos sequinhos, que tem cheiro bom. Pó compacto, que tem filtro solar, a gente consegue retocar no dia a dia. Vai no banheiro, passa um pó ali, ele tem fator 30, 40. Você consegue, se não tiver exposta, se proteger adequadamente para essa radiação de luz solar. E a pior seria, de repente, a mancha mais escura. Exatamente. O melasma pode piorar para algo mais grave, por exemplo, um câncer? Não, o melasma não vira câncer. É só a mancha mais escura? É só a mancha mais escura e disseminar. Muitas vezes ela está na bochecha, aparece na testa e a paciente se sente indignada com isso, porque ela está tratando, ela está se dedicando e nem sempre tem uma resposta adequada. A gente fala para as mulheres, porque as mulheres normalmente são mais veidosas, mas o melasma pode ocorrer nos homens também? Pode, 10% dos homens. É uma porcentagem muito menor, por causa do hormônio feminino, que os homens têm em menor quantidade. Então, ela é uma patologia que acontece em alguns homens, mas predominantemente nas mulheres. Para a gente encerrar, qual é a orientação principal? Notou a primeira mancha, já pode procurar um dermatologista? Sim, a orientação é muito importante. Tem que procurar um dermatologista para que ele te dê um tratamento eficaz. Sempre à base de clareadores, despigmentantes, você vai ter que fazer uso praticamente contínuo disso, mas em doses e proporções adequadas. E o dermatologista vai associar um peeling, um laser, se for indicado nesse caso, mas sempre de uma maneira mais branda. E aí, por exemplo, se eu tenho melasma, pode ser que de repente o meu filho ou minha filha pode ter e aí o meu cuidado precisa ser redobrado? Sim, você tem uma predisposição, a família já tem essa predisposição e você já sabendo disso, é um fator a mais, um carinho a mais que você vai fazer, evitando desde cedo para que não tenha isso depois. Pesquisar a informação nunca é demais, né, doutora? Nunca, imagino. Eu conversei aqui com a dermatologista, doutora Eveline Bartos. Obrigada pelas informações. De nada, é um prazer. No próximo bloco, vamos falar sobre câncer de pele. O Dia de Combate será comemorado no próximo sábado. Eu volto em instantes, não sai daí. Eu volto em instantes.